A equipe da Polícia Militar da 35ª Companhia Independente, a equipe da Inteligência, conseguiu recuperar imediatamente o carro que foi roubado com a mercadoria da Boticário. Olha só, diversas caixas, são perfumes né meu amigo? Muitos perfumes, dois homens armados, renderam o motorista aqui na Pituba, só que o carro tem rastreador e o carro parou. E a guarnição estava logo atrás, conseguiu ainda visualizar esses bandidos, mas eles fugiram. Saíram rapidamente aqui pelas ruas da Pituba e conseguiram escapar. Mas todo o material vai ser apresentado na delegacia, o carro vai ser levado para a delegacia de veículos. Deixa eu falar com a vítima sem mostrar o rosto. Você estava fazendo entregas aqui na Pituba, são perfumes dessa empresa, o Boticário, e de repente esses homens chegaram, ele vai falar sem mostrar o rosto. Conta para a gente meu amigo, foi um susto? Um susto, grandemente. Parei para fazer a entrega, procurar um GPS na rua, e aí quando fui ver bateu no vidro, quando fui ver o rapaz de pistola, aí entrou no carro, mandou sair do carro e saiu correndo, aí levou, aí é sorte, graças a Deus que tinha um rastreador, consegui achar a viatura ali e agradecer à 35ª Polícia de Inteligência para poder recuperar do carro. Aí achou o carro, graças a Deus, com uma mercadoria dentro ainda. 35ª companhia independente que fez a apreensão dessa mercadoria e conseguiu recuperar o carro. Aqui tem muitos perfumes, são caixas, com cremes também, cosméticos. Cosméticos, várias coisas aí, muito produto. Está demais aqui, meu amigo. Está, está, ainda levou meu celular, a chave do carro. Levou seu aparelho? Levou, celular, a chave, agora não sei se levou mercadoria, né? Que aparentemente está tudo aí, mas tem que levar para fazer a contagem. Dá para a gente mostrar aqui, por favor? Olha só, deixa eu abrir essa porta aqui. Filma aqui, Juca. Olha só, a mercadoria apreendida. Você ainda iria fazer entrega, né? Estava seguindo para a empresa quando foi atacado por esses dois bandidos. Imediatamente, equipe da 35ª companhia independente, no comando da Major Pauliana. É a nova comandante aqui da área, Major Pauliana. E agora toda a ocorrência vai ser levada para a delegacia de veículos. Esses homens conseguiram escapar, estão armados. Essa é a informação que nós temos.